Começa agora mais um torneio Pokémon Dessa vez mais um vídeo das nossas quartas de final E hoje estamos com uma batalha entre Authentic vs Flux E aí, quem você acha que vai vencer? Flux ou Authentic? Se você acha que é Authentic, comenta a hashtag Authentic Se você acha que é a Flux, comenta a hashtag Flux Aproveita e deixa o seu like Se você deixa o seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E vamos fazer o seguinte, todo mundo vai agora no meu Instagram Que tá aqui na tela e tá na descrição Segue lá e comenta na minha última foto Vim pelo vídeo, que eu vou estar mandando um salve pra você No próximo vídeo aqui, vou falar seu nome No próximo vídeo, fechou? Então se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Baixa o aplicativo do canal, que tá o primeiro link na descrição E é isso, galera, fica com essa grande batalha Beleza, estamos aqui Em mais uma batalha, e hoje eu tô representando Authentic vs O cara que sempre representa Flux aqui no canal E o Thales Aê galera, e aí, pode ganhar de novo, né? Mano Acabou com a sua bonitinha, né? Meu Deus do céu, tá, gente? Bom, gente, pra quem não sabe, eu tornei o Pokémon Como é que funciona, basicamente a gente vai ter 30 e 2 Lucky Pixelmons E a gente vai batalhar aí, quem ganhar, mano, vai passar para as semifinais Deixa eu buguei aqui agora, tá ligado? Tá, mas tranquilo Mano, e ó Se você não viu o vídeo anterior, mano, vem lá, tá? Que é muito importante também da série E, mano, já vou abrir aqui mesmo as Lucky Pixelmons, tá? Nossa, hoje eu tô lá no pique, mano Que é isso, mano? Falei que eu tava lá no pique, é um Pokémon Nossa, mas já veio um lendário pra você, né? Não veio não, mano Agora veio Mewtwo Ô, louco Oi? Hã? O quê? Ô, galera, eu já tô aqui, é... É, falando que eu vou desistir aqui da partida Que o Authentic ganhou, porque... Ai, ai Um pouquinho, né? É muita sorte, uma pessoa só, véi Relaxa, cara, relaxa Pior que nem não, mano, tá vindo muito azar com os bagulho aqui, tipo De 80%, tá ligado? Tá vindo muito azar Tô louco Ô, vem... Meu Deus, vem o cartão Deixa eu pegar esse Pokémon aqui, vai que ele serve pra alguma coisa Nossa, vem uma galinha, véi Nossa, assim, é como isso? Um Pokémon parece uma galinha Uma galinha? Um Pokémon parece uma galinha Mano, eu juro, velho, eu abri minhas daqui porque você montou da... só vê um lendário Vai, os exaltados serão os primeiros Os exaltados Vai que essa galinha aí, vai que ela, né? Que ela ganha Não, mano, não vai ganhar não, que eu nem capturei Eu peguei um barro que não tinha nada Será que vai expirir? Não expiriu, não Porque eu não fiquei nessa strap daqui, a doida Oh, louco, mano Tá, como que eu vou pegar o bicho ali em cima? Ah, ele vai... Meioo... Tá descendo, tá descendo Meioo... Vem, vem, vem Oi, quando eu pudesse roubar, mano Metendo lá um Poké-Bola ali, véi QL1 reitero Olha, eu to pegando qualquer Pokémon aqui aqui, porque hoje eu to com azar, juro Olha ao lado Jura, não to com o pingo de sorte hoje Sério? Ah, que que isso aqui é...? Ai, vem lendário, vem lendário eu vou que é bom normal não é normal, juro mano, esses bichos estão querendo dar comigo mais um, vem mais um, mais um lendário vem um lendário vem um lendário aqui pro pai bonito ô louco, mano, de novo como eu não peguei ainda de bom eu vou pegar esse daqui que tem aqui, né vai que eu não eu tô com muito azar, sério e agora, Thales? eu tô ficando triste, mano não, mano, relaxa, ó, você vai ver só você vai ganhar essa partida hoje se eu deixar, né se pá, mano, eu vou usar até meu meu pokémon inicial na batalha você quer uma lookblock pra ser de presente? não, mano ah, que pena, eu coloquei uma aqui com menos 20 de sorte eu vou um pikachu aqui eu vou abrir aqui pra ver o que vai vir ô louco ah, tá bom, né eu vou pegar, vou pegar, vem cá vou pegar esse pikachu, mano, vai que... meu pikachu, mano qual, qual a chance um pikachu, um pokémon usado mano, eu vou te pegar, vem ah, filha da mãe, mano não deixa, galera entra tudo nisso porque eu ganhei dele, sabe a flor, a hashtag flox, ganhou dele na partida passada, sabe beleza, nossa, mano, você vai olhar tá bom, então continua aí ele vai e ganha de mim pra se vingar porque meu Deus, saí daqui ah, eu vou pegar esse aqui combina com a fox vem cá vou vou já melhorar meus pokémon vou aumentar esse lendário aqui, né ô louco, eu não tenho quase nada de lendário, mano que isso, tô até triste é, tô deprimido ô, mano, que pena, né, velho eu tenho, mano você tem um Mewtwo, mano mano, um Mewtwo o que adianta ter um Mewtwo e não tem pokémon que preste pra... pra ajudar? ah, eu também não tenho não, mas... tá, deixa eu só trocar aqui e fazer uma... ah, hum isso vem cá, ô gordão porque é o meu mais gordo de cantar, mano, meu Deus do céu ó, louco, mano, que isso, sou fitness ah, tá não, fitness aqui é o Jotinho, mano ô, cara sou fitness não é moto fitness sou fitness não, mano, sou fitness não eu sou eu, tá ligado caramba vou colocar isso aqui também, gente mano, juro, eu tô com muito pokémon ruim olha o cara, mano, ele tá com o Rayquaza bolado ali eu, que isso, mano beleza, vamos tranquilo vamos colocar aqui e mano, tô pronto, velho tá pronto também tem o quadro pronto olha que pokémon top ele vem carregando as garras que louco, mano olha isso olha pra mim cadê tu? ó tá louco, mano eu espero que os poderes dele sejam top igual ele ah, não, mano, que isso ai, meu Deus do céu, tá mano, tem um pokémon aqui com uns braços pra cima, mano esse aqui é aqui esse aí é fitness, cara, ó bom, uma roupa, tá ligado parece com você, mano parece com você, mano não, parece com você, mano que isso ai, mano vou tentar capturar você ai, não foi é, mano vem cá, volta pra pokebola, pokémon vem, pokémon tá pronto pra perder? mano, você já tá pronto, vai aí já tô pronto, mano só esperando, olha bem tá pronto vem, vem vem ai, ai, ai o cara quer me entrolar, gente é isso eu tô querendo, mas não tá meu Deus do céu tá, ô Tado, você tá pronto, mano? tô ótimo tá mesmo? tô prontíssimo, cara vou honrar a flotas aqui hoje também tá achando que você é um bichão, é? que isso eu sou bichão, cara você não vai ser cara você não vai cair no void, por acaso ai, meu Deus ai, meu Deus errou errei errou ai ah, mano, isso foi muito engraçado, velho errou, errou nossa, eu tô quebrando o mapa todo, você vai roubar o Tado não derrubou nossa, mano, agora nossa, mano, minha... ai, e quem ia cair era eu? Pedro vem, vem, vem sim, a Fox aqui é a rainha do parkour que isso ai, quase errou errou ai, errou 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 vem ai mano, isso aqui é meio cara ai, meu Deus, tô ficando com fome eu vou parar de comer ai, eu vou me suicidar é isso adeiu derrubei derrubei ó, como trollar o seu amigo como trollar o seu amigo e faleci louco, mano agora meu spam ih, caraca agora eu vou ficar morrendo na vida eu disse, tá ai não, pera ai ai, você tá vindo, tranquilo eu ia quebrar seu spawn, velho, ali, tá ligado, mas beleza aqui ó, meu spawn não vai adiantar não vamos lá, galera vamos batalhar aqui, mano já, já matei o cara, né o jeito que deveria vem cá vem cá, mano, vamos pera ai, mano, tô arrumando sua bagunça aqui, mano mano, sobe ai nessa pokebola, tá ligado se embora pera ai, deixa eu ver mano, eu vou jogar meu pokemon mais fraco ah, então o negócio é meu mais fraco pera ai, um cara me desafiou aqui aqui ó vai ei, pera, deixa eu pegar meu mais fraco aqui sum, vamo lá joga, vai cá até aqui ó nossa, cara, tem um bobassauro ei um bobassauro, mano vamos lá mano ué, cara, eu não tive peguei muito pokebombom não, velho não, mano, eu também não, mano eu juro, esse teve muito azar aqui eu tive eu também tive muito azar, cara poxa olha, 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 mano olha, olha cada quem deixou umas cartas na manga, né, velho que isso, velho não, é absurdo isso não, mano eu vou continuar jogando meus mais fracos ainda nossa, o cara veio ah, ah, mano tá me zoando, né, velho ai é louco, mano que isso ele vem com Charmander pra cima de um pokémon meu que tem ataque de gelo aham cara, eu quero suicidar os meus pequenininhos um Charizard, velho, no caso não, Charmander não vem Jinx, então não, mano cê vai ver milha, vai milha, vai ah, ele vem com raiquaza no final pra fechar com tudo, tá ligado? é isso não tô guardando os melhores pro final mesmo, né, mas mano, cê tem Mewtwo, velho galera, ele tem Mewtwo e daí, mano não, cê pode ganhar com esse Mewtwo aí, ó faz sim, deve tá no nível 100 já tá não, mano, juro nem, nem pra ele tá louco aí, ó viu o cara sabe que nem precisa o par, porque sabe que vai ganhar ah, tá ah, tá não ó, eu já vou levar o terceiro pokémon seu, praticamente já tá bom porque eu vou eu vou ficar com o meu time praticamente todo pra matar o resto dos matar três pokémon é isso, galera tá vendo, né estratégia, mano estratégia tá louco ah e aí aí trolou, mano aí já não dá pra me deixar eita ô olha a cobra eita 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 92 cê tá entendendo o que é isso ah, mais ou menos, né ô eu vou louco, mano cara eu tirando a vida, mano, disso aqui já é uma sorte, tá ligado? tirar a vida desse carinha aí tipo não, mas é toda a estratégia é? cê vai ganhar ainda pô, não o hashtag cara, a Fox aqui é ostentação ah, mano não era pra me ter dado isso era pra... é isso é isso boa, gg não ou opa, ferro olha lá, agora vem o forte, ó quer ver? não, não, mano, o quanto não tá indo forte eita aguardando o último pro final, mano tá aguardando o último pro final ah, mano ah então, o final já tá chegando olha lá, ó o final tá chegando ah 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 caraca o final chegou ah é agora é agora que eu falei isso, mano final chegou é agora que eu falei isso eu vou até trocar de pokémon aqui ah ai, meu deus, mano mas não vai adentrar, mano eu vou perder, meu Mewtwo sei lá, velho vai perder o Mewtwo é mito olha isso eu tô no ataque com ele ele não tá fazendo nada fora a Mewtwo, velho eu também não, cara o que tá acontecendo? peguei um pokémon psique, ok vamo lá, vamo lá tem chance ainda ah, é por isso vai ficar o tempo todo assim, né? aham 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 oh peraí, vou trocar então peguei esse aqui ah, não nem peguei esse aqui, não nooooooo não peguei esse mesmo noooossa, mano meu Mewtwo não tá com um ataque bom não velho caraca, tá muito ruim coitinho vamo lá mano, juro ai viu falei oh, louco mano, que isso nooo mano, eu tava com um pokémon que tem nome só só que tipo, não tem ataque, tá ligado? mas é isso vou ficar com esse vídeo por aqui a Fox vai aí pra semifinal mano, simbora espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito bem a todos vocês assistem até aqui valeu, falou e eu fui! tchau